Oi gente, olá gente, hoje eu trouxe aqui minha cunhada Amanda pra nós responder umas perguntas de eu nunca E a Elisa tava dormindo, acordou e agora vai ter que participar do vídeo, né Elisa? Toda vez saiu. Aí a gente vai ver as perguntas aqui e eu me responder. Tu quer ver as perguntas que eu leio? Tu é? Eu leio umas outras. Eu nunca fui expulsa da sala de aula. Eu já? Quem nunca foi expulsa, né? Eu nunca desmaiei na rua. Eu nunca nem desmaiei. E naquele dia que tu tava desmarado lá dentro da sala de aula bêbada. Ah, mas ele desmaiei, eu dormi. Dormiu, meu Deus. Eu dormi. Eu nunca fui parado por policiais. Eu nunca fui. Eu nunca. Eu nunca. Acho que nunca. Eu nunca peguei caramba com os trans. Eu já. Eu nunca. Muito. Eu nunca. Eu nunca andei de cavalo. Não. Eu nunca andei de cavalo. Só de geometra. É, tem que ser de geometra, mas sim. Eu também fiz de geometra. Ai meu Deus, a qualidade aqui. Mas de boa. É, eu nunca criei uma conta fake nas redes sociais. Eu já. Tu nunca fez um fake. Não fez um fake. Patrolar alguém. Sim, no Facebook. Patrolar alguém ou... Isso foi isso que eu ia dizer lá. Não. Eu nunca roubei alguma coisa em uma loja. Eu nunca. Eu já. Eu já. O que? Biscoito, balinha. Ah, que nunca, né? Eu nunca tive paralisia do sono. Nunca. Eu já. Eu nunca. E é terrível. Que dia. Que dia. Eu nunca fiquei presa no elevador. Eu nunca, gente. Eu nunca. Se você ficasse presa e dá. Então. Eu nunca... Tentei cortar meu próprio cabelo. Meu Deus. Ó, eu já tentei cortar. E aí eu botei a franja assim. Você pode olhar a franjinha. É, botei toda pra frente. Aí eu cortei. Quando eu cortei ficou aqui assim, ó. Tu nunca tentou, Amanda. E naquele dia que eu tava com a franjinha aqui assim. Eu não já fiz isso. Cortou a franjinha. Ali foi o pente que enrolou meu cabelo. Ele rolou o pente no meu cabelo. Eu não consigo mais tirar. Tive que... Cortar. Cortar. Eu nunca pintei o cabelo de alguma coisa estranha. Ah, gente. Eu nunca. Eu só descolori aqui assim, ó. Minha irmã descoloriu aqui e aqui. E aí ficou dois chifres assim. O cabelo dela é duro. Eu já. E a Amanda foi pintar o cabelo de vermelho e ficou só aqui o vermelho. É. Ficou lindo. Eu nunca me arrependi imediatamente após ganhar uma mensagem. Eu nunca. Eu já. Eu nunca. Eu nunca me levantava no rosto. Eu já. Quem nunca, né? Eu já? Já. Acho que sim. Com certeza. Eu nunca passei mais de dois dias sem tomar banho. Não. Dois dias não. Mas um dia já. Ai, dois dias eu acho. Eu nunca olhei o celular de alguém sem que a pessoa soubesse. Olhei teu celular. Trocar a senha. Eu nunca fui demitido. De que? Eu nunca. Nem trabalho. Né? Eu nunca dormi na rua. Já bebo a ré na calçada. Já. Eu nunca vou seguir algo de graça dando em cima de alguém. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca fiz. Eu nunca olhei. Eu nunca olhei. Eu nunca caí na rua porque estava olhando o celular. Eu nunca. Eu nunca. Eu já. Eu tava andando assim e não tava olhando a calçada. Eu fui caindo, sei lá em tudo e trincou. Não, eu já também. Já levei topada e já fiz isso também na calçada. Eu nunca sofri burro na escola. Eu já, né? Porque eu sofri. Eu já. De muito. Eu nunca postei algo enquanto estava bêbado e me arrependi. Eu já. Eu nunca porque eu sou doido. Eu já. Eu nunca fingi estar sobra na frente dos meus pais. Eu já. Eu nunca. Eu já fingi sim. Eu tava morta de bêbado e fingindo que não tava. Ai meu Deus. Ah não, eu já também. Já naquele dia. Eu nunca nadei pelado em uma praia ou cachoeira. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu não rio. Eu, minha irmã e a prima, a amiga da minha irmã. Prima? Tô prima. É porque a gente tava no rio aí a gente passou... Como é? Que diz? Vamos assim no corpo, gente que tava fazendo doceamento. Ai eu. Ai depois eu repeti a roupa todinha pra poder se lavar. Que tava fazendo só a alma. Ah tá, eu já vi a foto de vocês. Eu nunca fiquei com mais de cinco pessoas em uma festa. Eu nunca. Eu nunca beijei alguém que eu não conhecia. Eu já. Eu não beijo. Nunca me beijei na vida. Eu já. Eu nunca dormi no ônibus e perdi o meu ponto. Eu nunca. Eu nunca. Eu tava dormindo assim aí. Tinha um cara assim na minha frente que ele era careca. Eu tava dormindo aí. Eu tava assim ó. Tentando achar o lugar assim pra segurar assim. A porta não assim na frente. Aí eu pegando assim na cara que eu doando batendo. Aí quando eu abri o olho eu tava olhando pra mim. Aí eu fui. Eu fui. Eu nunca fui xixi em uma piscina do lado dos meus amigos. Eu sempre. Eu já. Eu nunca usei prótese. Eu já. O que é isso? Que é uma vez que alguém ouviu? Não me lembro não. Tu nunca que eu nunca vi. Eu nunca vomitei na frente de outras pessoas. Eu nunca nem vomitei. Eu já. Quando eu tava grávida eu só andava vomitando. Eu vomitei. A primeira vez que eu vomitei foi quando eu tava delirando de fé. Eu nunca perdi e fingi que não era eu. Eu já. Toda hora. Eu nunca. Eu nunca. Eu já. Eu nunca segui a pessoa errada na rua. Eu nunca segui. Mas eu já dei tchau a pessoa errada. Já cheguei e abracei. Não. Eu nunca segui não. Mas eu já gritei a pessoa errada. Eu tinha mania assim de chegar nas pessoas assim que eu conheci e abraçar por trás. Aí uma vez tinha uma mulher assim do lugar assim que era minha avó dentro do mercado. Eu cheguei a abraçar a mulher e a mulher ficou me olhando assim. Eu fiquei toda com vergonha de sair. É cara. Eu nunca vomitei e tive que engolir. Eu já. Não. É porque eu não consigo vomitar gente. Eu não consigo. É sério. É muito naoito isso. Mas eu não consigo. Eu vou jogar pra fora. Credo. Eu nunca gostei mais de um filme do que do seu livro. Eu sempre. Porque eu não gosto muito de ler isso. É. Não gosto. Eu gosto de filme. Eu nunca entrei em uma casa pela janela. Eu já. Eu nunca. Veio em casa e entrei pela janela na casa das minhas amigas. Eu nunca ri tanto que fiz um pouco de xixi. Eu já. Eu ri de tudo. 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 Tudo mesmo. Eu nunca matei um animal de estimação por acidente. Eu nunca. Ah. Eu lembrei. Porque tinha um gatinho lá na casa. Aí eu fui banhar ele. Aí eu banhei ele. Aí eu peguei e botei todo o barato da torneira assim. Ele morreu afogado. Porque ele era muito pequeno. Eu não entendi. Não entendi. Pfff. É. Minha avó. Eu nunca tive o meu nome no SPC. Nunca. Eu nunca. Que é ele. Eu nunca fiquei apaixonado por alguma profissão. Apaixonado não. Mas acho bonito sim. Eu nunca. Apaixonado não. É. Eu nunca. Deixa. Espera aí. Eu nunca passei um número errado para alguém. Eu já. Eu já também. Nossa, eu me arrependi muito. Mas enfim. Passei, passei. Eu nunca menti para alguém sobre o meu nome. Tu sempre. Meu nome? Lógico, as pessoas me mandam mensagem para eu mandar um tipo que era ateu perguntando sobre isso. Não, mas ela me disse que o nome dela era tal e tal, mas nem não. Eu tinha prego. Eu já. Eu nunca. Deixa eu ver. Eu nunca dei em cima do namorado de algum amigo. Só nós três. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca disse a tia não para alguém que eu não amava de verdade. Eu já. Eu nunca me apaixonei à primeira vista. Eu já também. Eu nunca. Eu já. Tu nunca. Pois é gente, essas foram as perguntas. Já dá com oito minutos de vídeo e se vocês quiserem a segunda parte a gente vem fazer. É. E é isso ai. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.